Aqui sentado nessa mesa Só um copo de cerveja é minha companhia E essa casa tá tão cheia e parece vazia Sem você comigo E hoje tá fazendo um ano Aqui no meu calendário ainda está marcando O dia e o mês foi a primeira vez E o que me prometeu será que se esqueceu De todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento Da nossa lua de mel, do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho outra vez De copo sempre enchei o coração vazio Tô me tornando um cara solitário e frio Vai ser difícil eu me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado, toquei o dedo Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar Só um copo sempre enchei o coração vazio Tô me tornando um cara solitário e frio Vai ser difícil eu me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado, toquei o dedo Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar Será que eles conhecem essa aqui também? Puxa pra gente então, vamos lá! Vamos elegantão Tamo junto, meu curido Barbelo Sentimento dividido No tempo perdido Buscando de D Sinto no ar que respiro Seu cheiro e prefiro Bom lembrar você Ficou marca evidente Que vive presente no meu coração Por caminhos diferentes O amor entre a gente não teve razão Mas já chega assim, amor Desculpe, amor, vou te deixar Sei que vai me entender Adeus, foi bom te conhecer Vou dar paz pro coração Nessa solidão tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída é perder Vou dar paz pro coração Nessa solidão tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída é ter que esquecer Você 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 E quem gostou faz barulho aí Faz barulho aí Faz barulho aí Ainda Ainda Ainda